Olá! Esta é a minha família. Eu chamo-me Rui e tenho 14 anos. A minha irmã é Joana e é muito simpática. A Joana é 3 anos mais nova do que eu. Os nossos pais são a Ângela e o Manuel Gomes. Ele tem 35 e ela tem 34 anos. Agora, nós moramos em Sintra, num apartamento pequeno. A minha mãe é de Sintra e tem dois irmãos. Um irmão, João, e uma irmã, a Tereza. A irmã dela tem 40 anos e o irmão tem 29 anos. Os pais deles são o Mário e a Patrícia Magalhães. Eles já não são muito novos. Ele tem 70 anos e ela tem 73 anos. Mas os meus avós maternos são muito simpáticos e gostam muito de brincar connosco. O irmão da minha mãe é solteiro. Mas a irmã da minha mãe é casada com o Paulo. O Paulo tem 42 anos e eles têm um filho, o Pedro. O Pedro tem oito anos. Os pais do meu pai são de Coimbra e moram um pouco longe de nós. Às vezes, eles visitam-nos ou nós vamos à casa deles em Coimbra. O meu avô paterno chama-se José e tem 78 anos. A minha avó paterna é a Margarida e tem 80 anos. Eles têm três filhos. O meu pai, o Manuel, o Roberto e a Rita. O Roberto tem 35 anos. É divorciado e tem uma filha de 5 anos, a Laura. A Rita tem 28 anos. É solteira, mas tem namorado. E pronto, esta é a minha família.